Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estivesse no vídeo vídeo da Corrida Nations infelizmente Nation de terça-feira infelizmente eu compro um desastre primeiro tive que ajudar meu pai enfim foi um foi um compo desastre o cara maravilhoso a pista legal mas eu fui ruim eu fui o ruim da história na corrida foi um desastre galera bom galera agora vamos seguir para a corrida para vocês verem ainda que não fiquei útil mas que foi ruim foi a corrida foi um pouco para mim ai meu deus celular aqui para vocês verem como a corrida tão desastrada que eu larguei em penúltimo galera né bom o Megane Trofe aqui tem histórico aqui Vitória no Lofato ele pode enfim mas nessa corrida ele faz justiça eu que fui ruim ele não teve culpa quando o cara tem culpa eu digo o cara teve culpa quando o cara não teve culpa ou uma fatalidade na corrida que atrapalhou alguma coisa assim etc mas ó ele não teve culpa infelizmente é um francês maravilhoso e abrimos a primeira volta da Via Nations um grande turno esporte ao torno do Dragontrail colácia terra do Modric a pouco alguém saiu da pista e assumou a décima sétima condição essa hora não tava indo recuperar posições mas tá indo bem e lógico o Megane Trofe no Dragontrail aliás foi lá em Bolivão não é aquele Bolivão que eu bati ó assumo a décima quinta condição eu antes de correr e pedi desculpa a ele não tive intenção de bater tanto que três na época ele tava quente e tal me chamou de sujo mas depois ele me comprometou tudo certo agora pode ver eu não fiz nada com ele né eu vou para a décima terceira colocação Caio BR e assumo a décima terceira colocação FIA Nations GRANDE PURESPOT AUTO DO DRAGON TRAIL LITORAL TRAÇÃO INVERTIDO TRAÇÃO INVERTIDO TRAÇÃO INVERTIDO é... e eu errei nas cores também eu vou falar galera errei um monte também TRAÇÃO INVERTIDO TRAÇÃO INVERTIDO é raro acertar mas esse DRAGON TRAIL um DRAGON TRAIL normal eu gosto mas andando tem um jeito tudo já é meio complicado é muito bonito não é que bonita né mas é complicado aí ó o Cris João Guti da Columbia intrapassar matando 3 segundos aí ó um pouco e vamos lá agora vamos lá e ele paga pela analisação e assumo a décima segunda colocação né décima colocação e abrimos a segunda volta da FIA NATIONS GRANDE PURESPOT AUTO DO MUNDO DRAGON TRAIL COÁCIA ah finalmente não consigo falar onde esse país cara o rapazinho difícil de falar cara não trava a minha língua é uma festa bonita pena a pena que o meu fone de vinho não tá bonito mas enfim galera espero que nos próximos vídeos eu possa gravar um vídeo melhor pra vocês aliás aí como vai tá tudo meio embolado porque eu não pude publicar vídeo hoje né hoje de manhã hoje sai a manufáture tá a noite ah tô gravando na quarta-feira e amanhã sai a Copa Supra amanhã à tarde depois do carro Copa Supra tá e eu tô estudando sexta-feira botar a NATIONS essa NATIONS aqui vai na sexta-feira tá e sai da noite e virar a manufáture porque eu não vou poder gravar a manufáture de hoje né quarta-feira então é a manufáture espero que até a manufáture eu esteja um fone de ouvido melhor vamos lá e vamos lá ópoco 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 décimo sétimo eu caio em posições né porque sou ultrapassado nessa hora Augusto Devane né não foi bem Augusto Devane né aliás curiosidade na vitória da manufáture ele foi terceiro na minha vitória da manufáture com regulamento debaixo do braço pena que eu não tenho um voo corrido mas enfim eu também não tinha um voo corrido também mas eu não sei honesto também eu não tinha um voo corrido aí não consegui ir na posição graças ao regulamento é vamos lá eu bati o carro também vocês viram ali que eu bati é desastre um acidente com e agora vamos lá abrindo a terceira volta da FIA NATIONS Grand Touring Sport Autódromo Dragon Trail Terra do Modric Croácia aliás um abraço aqui ao Liv Siqueira ao Soork aliás tropecei ali fiquei em DS7 ao Soork ao Roger Pissan ao Robson ao Sander Games né Sander Games que deu a dica do Modric e ao Amy Roger que é proprietário vocês sabem do que ele tem propriedade da Última Volta em qualquer corrida do planeta brincadeira da parte mas aqui ele é aqui no canal ele é no canal ele é proprietário da Última Volta e eu caio pra Vista Lanterna galera o Thiago me ultrapassa enfim galera como eu disse não foi uma corrida boa né infelizmente com o francês maravilhoso eu não fui maravilhoso o francês é maravilhoso mas eu não fui infelizmente esse corrido eu não fui sabe aquela sessão de sabe e se Olha aí, galera, na lista alterna, com os RTT ali disputando, os RTT, depois que fizeram a transição dos pneus, melhoraram muito. Viraram adversários difíceis. 1,51, 4,25, foi o maior tempo. Ó o pacu. E Dragon 3 também não é uma pista de entregada, então isso eu ajudo. Aliás, abrimos a quarta volta da FIA Nations. Grito no esporte, autódromo de Dragon Trail, litoral, tração invertido, Croácia, Croácia. Ó, e bate, o Thiago bate, e assumiu a décima sexta colocação. Mas vamos lá, uma six-wap de soco, né? Eee, barbeirada, bate. Ó, como eu disse, pilotagem foi horrível. Pilotagem de FIA Nations foi horrível. Horrível, não há de já te desenhado. Agora vamos lá. Ó pouco. Ó pouco. Ó o Luiz Henrique Alves. Luiz Henrique Alves, provavelmente. Vou tomar aqui na água. Aqui, ó. Uma six do Audi tá atrás de mim. Audi TT Cup, tração dianteira. Epa, fora da pista. Oi, foi. O Luiz Alves também errou. Ih! Ih, foi ultrapassado. Vou ultrapassar o Luiz Alves e assumo a décima sexta colocação. É o api-sop. E agora sim, abrimos a quinta volta. Vafia Nations. Grand Tour de Esporte. Autódromo da Outreio. Traçado litoral. Invertido. Terra do Madrid. Croácia. E aí, eu sou um antepenúltimo da sucesso, né? Porque, ó. Não caiu. Enfim. Não tinha muito o que fazer, né? Não tinha nem o que fazer, galera. Essa corrida foi um fiasco. Assim. Pior que as corridas com a Area 01. A Area 01, uma antena, mas o carro que não ajudava. Agora não posso botar culpa no carro. Não posso botar culpa na pista. Tinha um acidente com coisa, ok? Mano, não justifica. O acidente lá não justifica. Mas, enfim. Porque pela primeira vez eu assumo. Eu fui ruim. Dessa vez, pronto, falei. Eu não fui bom. Tô assumindo aqui. Publicamente. Quando eu erro, eu erro. Tá aqui. Tá? Tá aqui pra vocês. E agora eu vou seguir aqui viagem. Porque é praticamente uma viagem. Né? Segui pra... Ó, pipoco. Ó, pipoco. Pipoco do V6 Nissan. Ó, pipoco do V6 Nissan. 1,51, 421, 5. Vamos dar uma volta. Ah, é um tempo mais ruimzinho, né? Mas, enfim. Eu fui um dos anos corridos, então não adianta. Não adianta querer negar o fato, né? Não adianta querer negar o fato. E agora sim, abrimos a sexta volta da FIA Nations Grand Tour Sport. No autódromo de Dragotrail, Colássia. Ó, o upstop assume décima quinta colocação. Temporalmente décima quinta. Lógico, chego nessa posição graças ao regulamento de baixo do braço. Mas, enfim, galera. A gente vai assumir. Quando é ruim, é ruim. Não adianta. Quando você está bem, está bem. Quando você está mal, você está mal. Tem que assumir a cagada. Isso é um erro, né? Isso é um erro publicamente. Até porque o carro já tem um histórico muito bom aqui, por aqui comigo, né? É o francês maravilhoso, né? Como você sabe, por ele estaria até hoje na Renault, né? Mas, para a R01, não dá, né? Aí, tinha que migrar. E confesso que, quando corro com o Toyota, sinto saudade dele. Muito só saudade dele, né? Mas, enfim, não que o Toyota seja ruim, entende? Mas, é... Entende, vocês sabem. Agora, vamos lá. Ó, um pouco. Agora, vamos para a metade da prova. Ó, um pouco. Epa! Foi fora da pista. É, foi fazer rali. Barbeiragem. Pneu cruído a médio e depois cruído a duro. Barbeiragem mesmo. Tem que discutir. Tem que negar. E agora, vamos lá. Abrimos. A sétima volta. Da FIA Nations. Grand Tour Sport. Autódromo de Dragon Trail. Croácia. Terra do Modric. Ó, um pouco. Ó, um pouco. Um pouco. E agora, vamos lá. Barbeirada, galera. Bom, galera. Eu vou parar por aqui. E a gente segue. Depois da barbeirada aqui, tá? Beleza? Vou parar depois e a gente segue. Bom, galera. Agora... Vamos para... Para seguir a nossa corrida aqui. Nosso... Nossa corrida ruim, né? Infelizmente, foi uma corrida ruim. Não tem o que dizer. Agora é um pit stop, né? Não há o que dizer. Das corridas. Isso. Desculpa quem me tá, galera. Que tomou um café ainda. Infelizmente, é isso. Infelizmente, é... Então, é a primeira vez que tomaram uma corrida meia... Até... Eu fiz por vocês, tá? Mas, é... É aquela corrida que eu não queria mostrar. Mas, bem. Nem você vai vencer. Nem você vai estar bem. Não precisa ficar na lanterna. O culpa... É aquela decisão, ó. Você foi culpado. Você. O cara não teve culpa. O acidente ali, tudo bem. Mas, enfim. O culpa foi toda sua. Mas, enfim. Agora, o pit stop. Vou botar para o meu coiro duro. Mas, lógico. Eu ainda consegui uma posição graça ao regulamento. O regulamento baixo do braço. E aí, vamos lá. Terceira volta, uns 54,25. Melhor volta. E agora, vamos pit stop. Botar o nosso... Canel coiro duro e seguir até o final. Aí, a vaca também. A gente tem que ficar a vaca também, pra garantir. Deve ser de profissão. Antes, que eu não te vou, galera. Ó, Luiz Alves atrás de mim. Com parte de Caimã. Lógico. Hum. Os alves atrás de mim. Infelizmente, não estou com fome de ouvido. Maravilhoso. Mas, tudo bem. Vai seguir aqui. A gente vai ter que esperar. O ouvido melhorar, etc e tal. Aquelas coisas. Vamos, enfim. Não vou me arriscar. Olha aí. Agora, eu não sei aqui. E agora, eu não sei aqui. Ah, atrás só o Gusevani. Atrás de mim só o Gusevani. Mas, eis que o Luiz Alves vai errar. Epa. Um rolou. Foi o Luiz Alves. E assuma a décima-sexta colocação. Agora, vamos lá. E do pit stop, nós abrimos a oitava volta. Da FIA Nations. Grito no esporte. Croácia. Não é? Agora, vamos ver o francês aqui. O francês maravilhoso. Pena que eu não fui em todo o mundo maravilhoso. Como eu fui na Manufater. Como eu fui no evento do GT86. Da Nations. Enfim. Como até em certa medida. Em certa medida. Não tão na Copa Supra. E agora, vamos abrir. A nova volta. Da FIA Nations. Um esgante no esporte. Autódromo de Dragon Trail. Croácia. Terra. Do Madrid. A nova volta, galera. E lógico. Não tomei a volta. Pelo menos, tá bom. Não ia tomar o mal sem com a TTS. Depois, o Peugeot RCZ levado. Surpreendeu. A estação dianteira levado no Dragon Trail. Mas, será o dragão. Mas, será o dragão. do globo. É um só. Vamos com o DV6, VQ, meu motor 350Z, que é um carro bonitão, magnífico, maravilhoso, que sai tabelando. Apoquim. 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 Bom dia brasileiro Caralho Apoco 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 Ele rodou Não rodou Vai pagar E eu estou na cola E eu ultrapasso ele E assumo A décima sexta colocação E abro A décima primeira volta Da Filha Nations Grand Tour de Esporte Autódromo de Dramo Trail Com Ásia Terra do Modric Hoje Minhas cordas locais foram porra-lo Né? Olha o Luiz Alves atrás de mim Pelo menos eu estava disputando ali Posição no último lugar né E aí o Luiz Alves não ultrapassasse Só que aí Você não vê como é que tem o meu crasso na corrida Mas o que acontece? Vamos lá Vamos seguir aqui Epa Vai ter que segurar Aô Luiz Alves da Erra E aí eu vou seguindo O Peter Pan Fui de corrido duro Botou no corrido duro Pá Segura o aumento pra evitar problema É Eles andaram bem Tem que admitir que andaram muito O Mausen O Rodrigo 14 141 401 O Peter Pan Mas acho que ele Estou atrás do Luiz Alves Estou atrás do Luiz Alves Estou na cola do Luiz Alves Estou na penúltima colocação Ó, um Equatoriano de Pitsop, o Criston, o Guti CZ, agora vamos lá, abrindo a décima segunda volta da filha, Nations Grand Touring Sport, Autódromo do Arbitrail, Croácia, Terra do Modric, e aí eu tô na vista interna, ah, lógico, ah, como eu já disse, pro Otário foi, hein, se eu tivesse ido um pouco melhor, né, quem sabe, enfim, galera, mas não não adianta, cor de sancinha, ah, pouco, ah, lógico, infelizmente, eu tô, foi um duvido ruim, né, né, meu, o Finances Maravilhoso, pena que o piloto aqui não tava maravilhoso, tava ruim, tava péssima, tava horrível, tô fazendo uma crítica, tá, mas enfim, próxima, quem sabe até, mas eu disputei por causa de vocês, tá, eu disse que eu disputei 150 agentes lá na hora, ó, não, mas eu mostrei por 150 agentes na hora, não consegui pegar um... abrindo a décima terceira volta da FIA Nations Grand Tour Sport Alto Dragotrail litoral traçando invertido o 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 e abrimos a décima terceira volta no autódromo Drago Trail Ocuácia FIA Nations Grand Tour Sport e vamo lá siga aqui vista lanterna as vezes que o Luiz H Alves erra não sei o que ele faz e eu to na antepenúltima penúltima na verdade vista lanterna é não fiz uma boa corrida tem que admitir que não fiz né não adianta querer negar óbvio não adianta saiba se você sofre um um acidente forte tempo de corrida ou do caro ó Rodrigo 141 401 assume a ponta se não me engano era a pejora CZ não sei vou dar uma olhada depois e agora vamos lá ainda não daqui a pouco agora sim vamos ver abrindo a penúltima volta da FIA Nations Grand Tour Sport autódromo de Drago Trail Croácia Terra do Modric e pouco e a suma da sexta o Luiz H. Alves roda e a suma da sexta colocação Terra do Modric Enfim galera é não não foi uma coisa boa tem que admitir quando a gente fala a gente fala não adianta quando a gente vai bem a gente comemora tá tipo a Neves passada vocês viram tá olha o papel olha a rabiata olha a rabiata é Homera aqui vamos lá desculpa porque Oh pouco ah a rabiata Luiz Alves jaldou e bateu agora a chance vai alcançar acabou Passar acabou E agora vamos lá Essa é a sexta colocação Agora vamos lá Vamos ver ali porque tem a chiquinha Agora acho que Agora vamos lá Abrindo a volta em Miróger A última volta Da FIA Nations Grand Touring Sport Altão Grand Trail Croácia Com a final Terno Modric A pouco E agora eu vou ter que parar Para nós fazer a nossa finaleira Nossa Nossa finaleira Vamos parar por aqui Bom galera Agora finalmente A volta em Miróger Rodrigo Malsen em segundo E Peter Pan Em terceiro Malsen com parabéns Os três primeiros colocados Aliás Voltaram muito Tem que admitir Né Aliás A sustração dianteira dominaram aqui Foi a primeira vez na história A sustração dianteira dominaram 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 O francês e o coração japonês É o francês maravilhoso O que sai Tá beludo Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte Pena que o pelotagem minha Foi horrível Lembrei do que esse cara Tem vitória Não falta Ele pode comigo Tem um histórico muito bom Hoje não deu Ah então Há pouco Agora eu vou passar Para a linha de chegada E Passo É a suma A décima quinta colocação Graças Ao regulamento Debaixo do braço Porque o Strobel Não seguiu E foi punido Bom galera Eu vou parar por aqui E a gente vai fazer A despedida E as considerações Finais E vamos ver O cara dos seus primeiros Bom galera Agora a nossa Despedida E considerações United Bom O Rodrigo Estava com o Audi TT Cup E os outros dois O colombiano E o Peter Pan Brasileiro Estava com o Peugeot RCZ Tá Todos do grupo 4 Todos tração dianteira Tração dianteira Dominaram aqui Bom galera A próxima etapa É Com o Nissan Gred Fuguse Que é o carro Do melhor Ator Do mundo Sun Kang Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo 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 Próximo